No âmbito dos seus 25 anos de carreira profissional na área empresarial, José Canita encontra-se em digressão pelo país, sendo autor do livro Quem Tem Coragem, com apresentações em 50 cidades e 25 localidades, incluindo escolas secundárias e universidades. Segundo o autor, através da sua experiência pessoal e profissional, pretende encorajar o público a ter sucesso na vida pessoal e profissional, recorrendo a um conjunto de orientações. Quem Tem Coragem, portanto, é uma pergunta que eu estou a fazer pelo país e este livro é inspirado na minha vida pessoal, na minha vida profissional e tem cerca de 50 orientações baseadas nas minhas vivências, nos meus conhecimentos, nas minhas experiências, que eu adquiri ao longo dos meus 25 anos de carreira profissional e que estou agora a tentar com todos esses valores que apreendi e com mais 50 personalidades que estão a dar o seu testemunho, que nós possamos, com tudo isto, despertar consciências nas pessoas. Uma consciência mais humana, mais uma consciência que possamos ter também no futuro, quer atualmente, quer no futuro, no melhor bem-estar e mais qualidade de vida. Questões como a escolha da área de formação profissional para os mais jovens ou como lidar com uma situação de desemprego, são algumas das temáticas focadas pelo autor neste livro. Na verdade profissional, temos aqui algumas páginas dedicadas à orientação profissional, nomeadamente, por exemplo, estudantes que andam agora a estudar a sua formação, o que é que eles podem perspectivar no futuro e como é que podem depois, quando chegar à altura, escolher a sua área de estudo e que depois se possa encontrar melhor no mercado de trabalho ativo. Depois também tem ali uma orientação para quem está desempregado, como é que uma pessoa que está desempregada pode, de uma forma mais rápida, conseguir reentrar novamente no mercado ativo de trabalho, quer seja mais jovem, quer seja menos jovem. Depois, uma outra situação que eu gostei de abordar, que é quem está empregado, quem tem neste momento uma profissão, fica descansado ou não fica descansado, de um dia qualquer haver uma eventualidade, até às vezes de um casal, ficar sem emprego. A cidade de Mirandela foi um dos pontos de paragem de José Canita, naquela que é a sua digressão pelo país, com a missão de despertar consciências, incentivar o público a enfrentar com coragem os vários desafios do cotidiano.